Opa aí galera, beleza? Então eu trago aqui mais uma jornada de 365. Bom, hoje bem mais cedo, né? Depois eu quero conversar com vocês e quero saber o melhor horário pra poder postar vídeo. O que vocês acham como melhor horário pra vocês? Me mandem uma sugestão que vocês querem que eu também trague aqui nessa jornada. Beleza? Então, no jornada de hoje, é uma questão Slice of Life que eu considero importante. É sobre erros. Todos nós cometemos erros. Todo mundo pode falhar, todo mundo pode ser tenicioso a errar. Mas, a partir do momento que você erra inúmeras vezes e comete o mesmo erro, o mesmo erro, ou porque você não tá prestando atenção, ou porque realmente você escolheu por isso. Eu tô evitando de falar certas palavras, porque se eu falar aqui, eu sei muito bem que muita gente vai acabar indo embora do meu canal. E a minha intenção não é essa. E eu quero mais inscritos do que menos inscritos. Então, eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar agora. Mas, eu tenho que ser sincero e não posso cometer esses tiros. E eu não posso ser justo ou injusto de falar. Eu também não sou imune aos erros. Eu já cometi no meu erros e até cometi os mesmos erros várias vezes. Mas, porque eu demorei muito pra me tocar. Pra perceber o erro. É estranho dizer isso, em coexistência da minha parte de fazer isso, mas, o que eu falo é verdade. Todos nós podemos errar. Porém, quando a gente admite o erro, e a gente tenta consertar, a melhor coisa que a gente pode fazer é consertar o erro e seguir em frente. O importante é isso. Você admitir, aprender com o seu erro, consertar, e seguir em frente. Mas, principalmente, admitir que você errou. Primeira coisa, admitir que você errou, e tentar seguir em frente. Mesmo que o seu erro possa causar uma desgraça. Mas, uma coisa banal, não pode ficar puxando outra, e outra, e outra, e outra de forma viciosa. Não. Mas, a partir do momento que você admite os erros, e consegue seguir em frente, consertando-os, e convivendo com a responsabilidade disso, vai, vai haver. Muita coisa muda. E muda para melhor. Entende? Então, é isso. Um forte abraço, curta, espalhe, compartilhe, não se esqueça de se inscrever, apertem aquele sininho, para vocês não perderem a notificação, e deem like, que vai ajudar em muito. Tá? Um forte abraço, e até lá. vamos lá. E aí, Obrigado.